Abertura . . . R 주� Landesregierung TEP DECLAR . . . T cap o final da morte . 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 Pronto pra uma lição? Plantejo da Ásia! Eu já tenho que treinar mais. Meteoros! Aqui! Acabou! Lento demais! Toma isso! Acha que eu daria as boças pra você? Isso! Nada de nada, mano! Escute! Pronto! Pronto! Round 2! Lutem! Aqui! Escute! Fácil demais. Fácil de mata-te! Lantejo na área! Acha que eu daria forças pra você? Mata-te! Fácil de mais! Lantejo na área! Acha que eu daria forças? Mata-te! 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 Round 3! Lutem! Mata-te! Aí! Isso chega pela morte! Fácil de mais! Mata-te! Mata-te! Acha que eu daria para você? Tristung! Fácil de mais! Escute! Escute! Mata-te! Mata-te! Meteor! Mata-te! Pega! Mata-te! Pega! Mata-te! 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 Escute bem! Ouça! Ouça! A melodia da morte! Sinfonia Viral da Morte! Mata-te! Clímax Viral da Morte! Pronto pra uma lição? Mata-te! Round 4! Lutem! Bicho chama pela morte! Mata-te! 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 Mantejo da águia! Mata-te! Mbau! Fácil demais! B Ha! Mata-te! Mata-te! Juntos da águia! Não doemos! Mata-te! 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 Pronto para uma missão? Plantejo da Ásia! Você tem que treinar mais. Nada de mal. Nada mal. Nada disso. Vamos para a missão. Descute bem. Ouça a luta de cima. Nada mal. Descute. Último round. Lutem. Nada mal. Nada disso! Nada mal! Nada disso! Nada mal! Escute! Nada disso! Lame ojo da águia! Bicho, chama pela morte! Bicho, chama por outra! Não pode acabar com a forte! Bicho, chama por outra! Zhe da omo no ar! Não pode acabar com a forte sentido Acha que eu daria uma força? Ehhhhh! Meteoro! Acha que eu daria uma força? Gão a final. Fácil demais. Fácil demais. Fácil demais. Acho que eu daria a força para você. Fácil... Mata-te! Mata-te! Acho que eu daria a força para você. Um cavaleiro não tem nada a temer.